Recado do telespectador, enche o telão e vamos! Boa tarde, Nico, eu sou a Ana Carolina. Oi, Ana Carolina, tudo bem? Que Deus possa abençoar você e seu programa, que anota mil! E que ele venha proteger sua família, eu digo amém, amém! Nico, oê! Manda um abraço pro meu pai, Afonso, aqui de Mantena, e pra minha mãe, Ana Paula. Ana Paula Afonso, lá em Mantena. Um beijo pra vocês em nome dela. Ana Carolina. É, fi, é o telespectador nosso aqui do VG, fi. Nossa, meu Deus! Ah, aqui comeu primeiro isso aqui, né, Lamoninha? Peraí, parece... Eu não entendi por que mandou isso aqui, essa do canto. O outro, eu sei que é o pudim, né? Ah, feio! Eu sei, não entendi, não. É, fez um recorte de uma foto aqui. No primeiro almoçou, mas o mais importante é a sobremesa, olha lá lá. Boa tarde, Nico, eu sou o Janice de Patinga, Barre Limoeiro. Deu vontade de comer isso hoje. Meu almoço de hoje é almeirão com angu e abobrinha nova. Hum, e carne moída, né? Vamos almoçar? Sim, mas eu tô de olho lá na sobremesa mesmo. Olha aí a sobremesa, Nico. Meu Deus! Olha aí a sobremesa, Nico. Vem provar meu delicioso pudim. Eu vou, ué! É lá no Limoeiro. Eu vou! Eu vou! Não perco nenhum dia do seu jornal. Sou fã número um. Que Deus abençoe você e toda a equipe. Você nota mil! Eu também não perco o jornal do Saulo Bernardo. Beijo, fico com Deus. O Saulinho tá arrebentando. Daqui a pouco ele chega aí, né? É, MG Record. 6h55. Alô, Saulo! Tá lá o Saulo, Roberto Tomás e o Timássio da tarde aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Kaique. Moro no bairro Jardim Pem, Governador Valadares. Manda um abraço pra mim, pra minha mãe, Andréa. E para o meu pai, Josinei. Estamos ligados no melhor apresentador. E no melhor programa do Brasil. Nico! Oi! Você nota seu que lá, Lámonia? Um milhão. Um milhão. Um milhão. Sou mesmo. Um milhão. O homem tá vindo pro Corinthians pra ganhar 3 milhões, né? Vai ganhar 3 eu por mês. Só pra você ver. Próxima! Ah, nesse calor, nesse abafamento. Boa tarde, Nico. Somos seus fãs. Você anota mil. Melhor apresentador. Falou, tá falado. É o povo que fala, gente. O povo que fala. Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Estamos aqui... É, mas essa frase foi falada em outro contexto, né? Negócio de crucificar Jesus, né? Isso não. Estamos aqui refrescando nesse calor. Beatriz, belo nome. Tiago Júnior e Andrew. Andrew. É. Um grande abraço para nós aqui em Teoflotone, bairro Frey Dimas e todos que estão assistindo... Assi... É. E todos que estão assist... Que estão assistimos, né? É. Estão assistindo você. Volte ao nosso bairro novamente, viu? Eu irei. Estive no Frey Dimas com a turma da Polícia Penal. É. Tamo junto. Próxima. Um beijo para eles. Oi, boa tarde. Som de Teoflotone. Gosto de assistir ao seu programa. Meu nome é Eliette. Eliette. A você e todos os teoflotonenses. Um beijo para o Dr. Rodrigo. A esposa dele lá que faz aquela dança. Traz ela aqui para dançar comigo, né? Shakira. É mesmo, bebiano. Vamos trazer ela aqui. Ela faz aquela dança. Não sei o que lá. De Marrocos. Como você chama lá, mano? Não é? Dança de ventre. Dança do ventre. Traz ela para fazer aqui. Pode dançar comigo.